Fala rapaziada do YouTube, sou o Casplay, tô gravando vídeo de novo galera No canal eu hoje galera, estou gravando vídeo na companhia do Elésico Fala mano alguma coisa, na série Ah pelo menos ele falou alguma coisa aqui no vídeo Galera, estamos com mais um vídeo aqui da história do Lick Eu acho que é a história do Lick Mas galera, bora, tá gravando a nossa série, beleza? Galera, voltei aqui mano, vou ver que eu tô com umas caninhas aqui assadas Tem algumas, só algumas Só tô comendo pra me ajudar Sem vulnerar, vamos pegar uma picareta aqui Vamos pegar de madeira mesmo Galera, vocês não sabem que hora eu tô gravando Tô gravando 1h56 da manhã galera Mano, então hoje vai ter bagulho Tem muita coisa chata aqui acontecendo no nosso lado Mano galera, vamos tá pegando carvão Tô pegando aqui galera, carvão Ainda bem que tô pegando carvão mano Eu quero ter mais carvão, a gente faz tocha A gente precisa minerar aqui na série Boa galera Então pegando aqui de boinas Não tem nada acontecendo com nós Galera mano Eu vou tentar provocar o Lick hoje nesse episódio Como que eu disse no último episódio A gente ia tentar provocar o Lick Vou provocar o Lick mesmo assim com o capacete Com o nosso negócio Eu esqueci até o nome Minha picareta de madeira vai quebrar daqui Eu acho que vai quebrar agora Com certeza Não, mas não quebrou Agora Agora Nossa galera Nossa Eu não vou pegar mais isso Ah, vou pegar isso Só para acabar a minha picareta Acabou Sabia Agora vamos pegar a serra galera E tá de mim Cadê que eu não tenho serra Vamos subir com essa madeira mesmo De Betú Mano, antes não era com esse nome Agora mudou né galera Então galera Vamos nessa cruz Que o Lick deixou aqui Para nós Isso mesmo Eu tô aqui em um crise Dessas galera Então que vamos fazer Vamos estar pegando Aqui um mapa Galera mano Que eu não me lembro A gente tinha mais que fez A gente tinha encontrado um monte Delas Aqui Vamos estar pegando essas Aqui galera Vocês sabem Nessas horas da manhã Muita coisa que acontece O Lick que tá lindo De banho Galera Vamos estar pegando Essa última flor Eu fiquei Já se senti Nossa galera Eu já tenho galhinho Fertinho nós Vamos matar ela Porque ela pode ser de líquido A última A última sempre É claro Não, mas não tem não A morte Eu a matei Galera Galera Tá achando muito estranho Ter muita ovelha Aqui nas montanhas Galera Vamos pegar Nossa espada De pedra na mão Vamos estar colocando Aqui essas folhas Vamos ver o que vai estar acontecendo Deixa eu pegar essa folha De volta Eita galera Cala aí Vamos parar Tipo Pegando algumas terras Porque essa cruz não é Feita de terra Por baixo Eu acho que aqui já tá bom Essa ovelha tá chegando Pra tudinho Já A ovelha tá chegando Pra tudinho Essa ovelha tá chegando Pra tudinho Sem dar essa impiedade Vou marcar Mano Mano Cada ovelha me dá Cada arrepio Mano Eu vou pegar aqui Pronto E já Agora galera Vamos Pegar uma espetaria Que é bonita Aqui Mano Vamos quebrar Isso daqui Só vou estar De ver a gente Quebrar esses blocos Que tiver lá Vamos estar colocando Terra aqui Galera Eita galera Sem querer Sair do jogo Agora tá 2 horas da manhã Né Lércio A meta de like Vai ser 10 likes E a gente não conseguiu Eu quero o zoom do Lércio Agora é isso mesmo Galera Vamos deixar aqui Vamos colocar a última foto Eu tô ainda com medo Mano Eu tô com medo Galera Vamos tá Vindo por aqui Galera Vamos tentar Vamos tentar fazer um barco Vamos tentar fazer um barco Galera Mano Cadê É como fazer um barco Galera vai Opa Agora falta um mapa O mapa de madeira Agora eu consigo fazer um barco Gente Galera Temos um barquinho Vamos pegar um barco De pedra E bora Navegar Por esse Mar Gigante Galera Nossa mano Tô com medo Dessas ovelhas Mano Aí galera Vamos ir Mano Calma aí Agora vamos Seguindo reto Eita Poxa Peguei esse negócio Cara Galera Mano Vamos Mano O que tu fez Vai Vamos Galera Vamos E aqui Né Mano 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 Tô bem Hoje Dizinho Mano Ah mano Tô de brincadeira Eu vou sair daqui do barco Vou pegar o barco De volta E vamos É saindo por aqui Mano Normal Galera Mano Essa é a ovelha Nossa Vamos Vamos Bater nela Vamos ver que não acontece nada Olha galera Grava Essa pontinha Trava Muito De queijo Cara Mas bora Curar uma casa de bruxa Vamos Curar a casa de bruxa Mano Proximo episódio Vamos Tentar E Acer Alguma coisa Mano Tô falando baixo Porque Minha mãe tá dormindo Também tá Antes de noite Aí Não tem ninguém Dormindo Mas Tenho que falar Muito baixo Por causa da minha irmã Então vamos Fazendo Paco aqui Mano Queijo Ai Mano Galera Bora Indo Por aqui Galera Não tem Mais Nada Por aqui Do pântalo Isso mesmo Porque Eu não sei por que Galera Não tem mais Nada Do pântalo Galera Vou tá voltando Para Nosso lugarzinho Beleza Galera Eita Tô morrendo De fome Agora que eu vou perceber Que eu tô morrendo De fome Aqui no jogo Nossa Isso vai ficando Por aqui Galera Mas Que vocês gostaram Deixa o like Mas Até Mais Uh Do pântalo Obrigado.